Música Depois de uma hora, quanto tempo a gente tá aqui dentro vai? Uma hora certinho pra fazer 17km Vai ter uma hora e cinco Olha, o rio já tá ali Caralho, mano, tamo aqui uns 100m de altura Olha, o rio já tá ali Minha bunda já perdeu, foi o couro já de ficar sentado nesse banco aqui Ai, bicho da puta Bom, Henrique, deu bem tá indo dentro da cabine ali Não, 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 não Vamos lá, vamos lá. Aí o riozão aqui também é largo, né, pai? É mais largo com madeira. Ele é mais largo com madeira? Bem mais largo. Bem mais bonito. E a água é clarinha, ó. Mas no marco é a mesa. E aí o riozão, velho. E aí, praia? Praia, é de pedra. Praia, é de pedra. Ele é bem mais raso com madeira, pai? Bem mais raso, bem mais raso. Madeira chega até 30 e poucos metros, né? Ele não lava raso, esse aí dá 4 metros. Mas tem alguém lavando o bolo pra ver? Será que tem aqui uma filha, tem um piso aqui na filha aqui? Não, não é? É a planta dele na filha. Aí. Só um piso aí. É um porquinho, hein? Caminhonetão. Já vi um lugar pra ter a L200, mas igual aqui. Ele não vai descer, não. Só até aqui no palco. Dá o ré aí, vai ter dois. Vai pra frente de novo. Vai pra frente de novo. Vai pra frente de novo. Vai pra frente de novo.